Vivo Morto Manalização Pipoquinha Morto Vivo Manalização Pipoquinha Nível 4 Impossível A gente tá fácil Então vamos lá Nível 4 Nível 5 Impossível Vivo Quero Vivo 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 Num é possível Já bugou a cabeça Imagina agora Nível 5 Bugou a cabeça Olha o cabelo da Gabi que ficou mais engraçado No division, vamos lá, sim, divulga a cabeça. Morto, vivo, morro, morto, morro. An rinal de pressãoって, poppinha , parto de depressão , roto, vivo. An rinal de pressão , poppinha , morto , vivo. An rinal de pressão , repoqnho , poppčkia . Vivo , morto , morto , morto . O baixo dei toc. dwaros e nervos, rapazi.